Se desenhar o céu colorido no mar, Navegar num barquinho de papel, Seguindo o brilho da imaginação que sai do pincel, Vai vir a lua dançar e o sol sorrir, A terra com o sonho se encontrar, A vida é acordar para aplaudir, O amor cantar. Cada passo que se dá, Pra sempre em sua história, E as marcas vão ficando, Faça o bem e o bem e o bem, É só acreditar, ter fé, Pra tudo realizar. Deixa a luz de cada ser, Mostrar o solo que ainda não pisou, Faça o que quiser fazer, Sem esquecer que o amor, A sua imagem o criou, Sorrindo, cantando, Um pedacinho de papel, Na mão um lápis e um pincel, Pra retocar a emoção, Fazer feliz o coração. Um pedacinho de papel, Na mão um lápis e um pincel, Pra retocar a emoção, Fazer feliz o coração. Cada passo que se dá, Pra sempre em sua história, As marcas vão ficando, Faça o bem e o bem terá, É só acreditar, Ter fé, Pra tudo realizar. Deixa a luz de cada ser, Mostrar o solo que ainda não pisou, Faz o que quiser fazer, Sem esquecer que o amor, A sua imagem o criou, Sorrindo, cantando, Um pedacinho de papel, Na mão um lápis e um pincel, Pra retocar a emoção, Fazer feliz o coração. Um pedacinho de papel, Na mão um lápis e um pincel, Pra retocar a emoção, Fazer feliz... Um coração... Um coração... Um coração... Um coração... Um coração... Um coração... Tchau, tchau.